Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo e também no blog do Matemadicas. Confere lá que o blog está de formato novo. Deixa nos comentários o que você achou de lá. Eu vou deixar essa questão na tela, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos já ler esse enunciado, apesar de não parecer é de geometria, porque não tem nenhuma figura desenhada. A gente sempre pega na Unesp as figuras, então parece que não é, mas é geometria. Então, vamos já ler o enunciado, separando os dados para depois a gente fazer as continhas. Para um trabalho escolar, Joano usou duas folhas de formato retangular, cujas áreas somam 1.125 cm². Então, eu vou desenhar as duas folhas aqui. Eu usei duas folhas em tamanhos diferentes porque ele não falou nada. Então, vamos continuar lendo aqui. Eu vou falar que essa daqui é a folha A e essa daqui é a folha B. Vou também escrever que a soma de A mais B, as áreas, é igual a 1.125 cm³. Não esqueçam disso. Continuando, sabe-se que ambas têm medidas de largura iguais. Então, esse, vou chamar de largura, que pode ser esse, tanto faz. Vou chamar que esse lado é largura e esse lado é largura, só porque a gente que desenhou, a gente coloca a largura onde melhor ficar visível para a gente. Então, como esse lado está bem parecido com esse, eu vou chamar de X aqui e X aqui, porque ele disse que as duas folhas têm a mesma largura e que suas medidas de comprimento são respectivamente iguais ao dobro e ao triplo da medida da largura. Beleza? Então, ao dobro e ao triplo, respectivamente. Então, esse aqui é 2 vezes X e esse aqui é 3 vezes X. Poxa, Du, mas esse aqui está maior e aqui é 2 e esse aqui está menor e esse aqui é 3? Não tem problema. A gente que está desenhando, a gente entende pelos valores aqui. Se você tem toque aí, é só aumentar aqui. Pronto, está resolvido. Continuando. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro da folha de maior área é igual a... Para a gente achar o perímetro, a gente precisa saber esse X aqui e somar todos os lados. Então, para a gente descobrir esse X, a gente tem que saber a área desse cara mais a área desse cara, que vai dar isso daqui. A área de um quadrado, de um retângulo, de um quadrilátero é lado vezes lado. Se você tem dúvida em geometria básica, dá uma olhada nessa letra I aqui, que tem uma aula bem legal e pode tirar suas dúvidas. Então, vamos resolver desse lado aqui. A área desse aqui, vou fazer aqui primeiro. É esse lado vezes esse lado, 2X vezes X. mais... Vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui para você ver de onde veio. Vou apagar. Vou usar isso daqui, A mais B, igual a 1.125. A área desse A aqui é 2X vezes X, lado vezes lado, mais a área desse B é 3X vezes X, igual a 1.125. Bom, agora é só fazer essas contas. Toma cuidado aqui, porque 2X vezes X é 2X ao quadrado, porque 2 vezes 1 vai dar 2, que 1 está aqui, e X vezes X é X ao quadrado, não é 2X. Toma cuidado. Aqui é a mesma coisa. 3 vezes 1 é 3, X vezes X, X ao quadrado, igual a 1.125. Legal. Agora, é só juntar esses dois aqui. 2X ao quadrado mais 3X ao quadrado vai dar 5X ao quadrado, igual a 1.125. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. X ao quadrado, igual a 1.125, dividido por 5. X ao quadrado, igual a 225. Esse quadrado vai passar como raiz quadrada, vai ficar X igual a raiz quadrada de 225. X igual a 15. Agora, a gente encontrou o valor de X. Então, aqui vale 15. Aqui vale 3 vezes 15, que vai dar 45. Aqui vale 15. E aqui vale 2 vezes 15, que vai dar 30. Então, esse lado tem 30. Vou colocar aqui para ficar mais fácil a visualização. 30 e 15, e aqui é 45, e aqui é 15. Certo. Então, esse 30 e esse 15, esse 45 e esse 15, que são os valores de X aqui. Agora, vamos ver a pergunta do problema. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro da folha de maior área é igual. Bom, as duas têm uma área que são diferentes porque os valores são diferentes. Qual é das duas que tem a maior área? Essa daqui, porque é 45 e aqui é 15. 45 é maior do que esse 30. Então, essa daqui tem uma área maior. E ele quer o perímetro dessa folha aqui. Então, o perímetro de B, que é a maior área. Depois, você calcula separadamente as áreas e soma. Vai dar esses 1.125. Perímetro de B é 15 mais 45 mais 15 mais 45. É só fazer essa soma, que vai dar 15 mais 15, vai dar 30. 45 mais 45 vai dar 90. Perímetro de B igual a 30 mais 90, 120 centímetros. E 120 centímetros está na alternativa? Não tem essa alternativa porque está em metros. Então, 120 centímetros é a mesma coisa que 1,2 metros. Agora sim, está na alternativa D. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo. Vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as próximas questões. Muito obrigado e tchau!